o frango caipira gente que na roça é assim hoje aqui o cabo é o masterchef quando a nossa mãe sai para a cidade quem toma conta de fazer a bó e a comida é ele o cabo é bom uma cozinha e no prato ele se você vê se for deixar ele come esse frango aí sozinha esse frango eu acho que pesa acho que uns dois quilos é bem pouquinho pra ele uma fichinha tá gordo o bicho tá gordo tá amarelinho mas é só de banha olha o pé esses dois pés eu que vou saborear ele pra quem ama aí ó quem gosta do pé da galinha caipira deixa aí nos comentários gente é uma delícia né o pescoço também eu gosto mais dessas partes aí ó do pé do pescoço da coxa aí vai ele tem bastante canhão até para tirar o canhão o que maravilha tô com água na boca desse frango aí delicioso o cardápio dele aqui nós costumamos usar o tempero aqui ó ó tempero daqui da roça gente fica ligado ó é sal óleo e o alho e a pimenta do reino e e o colorau o colorau é esse daí é o tempero que nós usa aqui original que para o frango caipira um fica uma delícia bem apimentado e aí galera fala aí para nós aqui como é que você tempera o frango caipira deixa aí nos comentários aí para nós saber aí como é que é o gosto de vocês temperar o frango caipira só não tá pai ó da galinha tá amarelinho a gente coisinha pretinha é os canhão novo as peninha nova que não saiu mas vai sair quando cozinhar a gente tira tudo e no dente manda para dentro do bucho tem negócio na galizinha aqui não tem muita frescura não assim mesmo e antigamente gente que eu coloquei um texto aí que nós quando a gente era na antigamente antigamente né que era muitos anos atrás nós era criança eu e ele aqui ó nossa mãe matar um frango assim ó tempo que nosso pai era seringueiro cortava seringa né às vezes não tinha o que jantar aí a mãe matar uma galinha né com as galinhas em que criava aí ó desse movimento aí que ele tá fazendo aí ó essa parte aí que ele mostra aí ó o bico isso aí nós pegava passava sal e colocava na chapa e passar aí enquanto a mãe fazer a nossa comida ou a galinha né nós ia comer naquele bico assado com farinha seca é muita história que nós tem para contar cara pra vocês olha história muito legal legal assim né história de superação né que nós superemos né aí o frango aí olha só o pezinho eu vou eu que vou comer esses dois pés não dou pra ninguém eu faço uma briga aqui aí de quem querer comer meu pé pé da galinha já abrindo pela costa a gente quer pelo pela frente pelo peito né aí pessoal aí sentir a sensação aqui ó se cortar o dedo né sensação meio desajeitado aí eita olha olha banha a bicha tá gorda aí eu falei ó que ela tava amarelinha assim não era de banho ó vocês pensavam que era mentira minha né aí a moela e filho minha mãe gosta demais de comer o fígado da galinha e ela faz uma briga se comer hein e a moela também é uma delícia e eu gosto de todas as partes da galinha mas o meu preferido mesmo é o pé é o pé olha já tô já com água na boca já gente e começa a galinha cozida com aquele caldo bem temperado com sal pimenta do reino alho e colorau é o tempero simples mas fica gostoso demais assim bem acrescentada a pimenta do reino olha aí gente com esse esse frango ó olha aí a banha aí mostra o outro lado aí que vai descer desse daí ó olha só isso aqui dá cinco litros de banha depois de tirado aqui não precisa nem óleo para temperar óleo só da banha da galinha faz o tempero da boia aqui ó aí que eu digo que é um tempero original esse aí da banha a malu tá para sair a galo do óleo cinco litros de óleo dá essa banha da galinha né vocês acreditam nisso e aí a gente mostrando aqui a cebola bambu ó e a chicorazinha via bonita aqui a muda nova de cebola mas ali tem uma porrada de chicória chicória coentão né do pará né pessoas conhecem assim tá ali tem outra tem uma porrada de pimenta cheirosa e aí